Bom, minha gente, é isso aí. Comprei um Oculus Quest 2. Olha as minhas mãos aí. Então, vamos lá. Não vou fazer unboxing. Se você quiser, veja em outro canal, se você é palhaçada. Vou aqui ver como é que é pesca virtual. Eu já pesquei muito, adoro pesca. Então, vamos ver se esse negócio é real mesmo. Bom, vamos lá, né? Aqui com a mãozinha de gás a gente pega. Ó. Cara, isso é muito legal. Tô com a sensação que tô segurando realmente uma vara. Ela tá entortando. Vamos lá, então. Fiz um arremesso. Ó. Ô. Cara, sério. Eu não sei como isso é possível. Mas a sensação é que eu tô puxando realmente uma vara de pescar. Aqui ela vai sentindo o peso. E peguei um peixe redondo. E ela vai vibrando. Cara, é muito real. Ah. Perdi o peixe. Vamos lá de novo, hein? Tá aqui pertinho. Vai. Opa. Mordeu. Isso é bonito, hein? Vamos lá. O bicho vai longe. Cara, a imersão, ela é perfeita. Não é isso? Olha. Peguei um peixão aqui. Deixa eu pegar ele aqui com a mão. Tá enfiando o dedo aqui na boca dele, ó. Cara. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Ih. Aqui é de volta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui pra trás. Olha, tem uns passarinhos ali. Olha. Loura José. Aqui minha cadeira. Vamos lá de novo, hein? Isso. Vai aqui na boa. Se a imagem não ficar boa, gente. É minha primeira vez aí. Mas vamos lá. Tentei configurar o máximo aqui pra... Peguei. Ó. Não, 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 não. Solta. Olha isso. Esse tá forte, hein? Vai, 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 vai. Vem. Ô, barulhinho. Caraca, muito legal. Muito legal. Óculos Quest 2. É o futuro para o metaverso. Tô querendo, né? Fazer com a galera. Jogar o Half-Life Alyx. Por que esse peixe não tá vindo, cara? Aqui é. Quebrou? Vamos, vai, tá vindo. Olha. Ah, moleque. Olha aqui. Peguei. Não. Tô quase. Olha que bicho feio. Nossa. Fiquei o dedinho aqui no olho dele. Olha, cadê? Tum, 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 tum. Caraca, muito legal. Vai embora. Não quero você que é muito feio. Vou jogar longe agora, hein? Vamos lá. Ih. Tá aqui a vara junto. Tô sabendo mesmo. Vamos lá. Não foi muito longe, não. Mas, cara, aí. Infelizmente, o gráfico que aparece no computador... Peguei. O gráfico que aparece no computador... Não o mesmo na tela. Aqui eu tenho muita sensação, cara. Que eu tô realmente pescando num cais. Bem legalzinha. Musiquinha. Tranquila. Peguei. Vamos ver esse bicho aqui. Olha, é um peixe palhaço. Olha isso. Pode colocar na posição que você quiser aqui, ó. Olha isso. Bora. É bem longe esse. Então, aqui, usando óculos, a sensação é que você tá realmente pescando, cara. Assim, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu... Eita, de novo, errei. Eu comprei um cabo. Esse cabo aqui, ó. Que tá ligado aqui, ó. Um cabo 3.0. Não comprei o original. Comprei no Mercado Livre. Foi... 180 reais. Agora sim. Chegou bem rápido. Fiz o teste aqui no aplicativo óculos. E ele... Ele disse que o cabo é perfeito, né? Porque ele não tem muito problema com o cabo ser falsificado. Então, tipo... Não precisa gastar 800 reais no cabo original. Porque isso aqui faz a transmissão. Ih, peguei um sapato velho. Olha. Que poluição também aqui. Olha isso. Tô ofendendo. Vai embora. Vou jogar de volta na água. Não quero limpar, não. Então, pode comprar o seu cabo piratão. Que ele vai fazer o mesmo serviço. Que... Que o cabo original. Eu quero você. Vem. Peguei. Nada de arrebentar. Vem. Ó. Pesado, hein? Ah, desgraçado. Bom. Cara. Vai ser só um gameplay muito rápido aqui. Pra... Mostrar aí como é que é. Eu não vou fazer muito tempo com isso. Vou fazer outros vídeos. Com outros joguinhos. Esse aqui é mais... Acho que esse jogo aqui é até de graça. Acho que o nome do jogo é Bait. 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 B-A-I-T. Tá de graça aí pra quem tem o... O óculos Quest. Bom. Acho que quebrou alguma coisa aqui. É isso, cara. Realmente o negócio é muito legal. É muito imersivo. Olha. É isso. Se não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve. Deixa o like aí. Depois eu volto. Mas... Vê. Bate que sepulho aqui. Basta. Valeu, galera. É isso aí.